Daniel, boa tarde para ti, boa tarde para todos os telespectadores. Então, essa pesquisa aí que atingiu Cachura do Sul e outros 55 municípios do Rio Grande do Sul. Está comigo a doutora Eliana, ela que é coordenadora dessa pesquisa. Doutora, seja muito bem-vinda ao NT Sul de hoje. Obrigada, Gabriela. Vamos então, doutora, detalhar melhor essa pesquisa, explicar para o pessoal que está em casa, nos assistindo, como que esses pesquisadores vão bater aí nas casas dos cachoeirenses e de outros gaúchos, né, onde a pesquisa vai chegar. Essa pesquisa, ela tem como objetivo avaliar o número de pessoas que têm HIV, sífilis, hepatites B e C no estado do Rio Grande do Sul, né? Como é que ela vai funcionar? Então, nesses municípios, 56 municípios que foram sorteados no estado do Rio Grande do Sul, nós sorteamos dentro de cada cidade setores censitários muito parecidos com o IBGE e dentro desses setores, então, os pesquisadores vão estar batendo de casa em casa nas casas que foram selecionadas, convidando as pessoas a responder a um questionário e fazer um exame na ponta do dedo. Com uma gota de sangue lá da ponta do dedo, nós já conseguimos fazer esses testes. Preocupação nossa, inclusive, né, de estar aqui conversando com a senhora, doutora, por quê? Porque esses pesquisadores, justamente, eles vão tocar a campainha, eles vão bater nas portas das casas, então, não é golpe, né, gente? É uma pesquisa desenvolvida e muito necessária para a saúde da população gaúcha. Essa pesquisa, ela é muito necessária. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos o estado que mais morrem pessoas por AIDS e o estado que tem a maior prevalência, a gente diz, de pessoas vivendo com HIV e também HIV durante a gestação. Então, é muito importante que nós possamos olhar para o estado do Rio Grande do Sul e ter uma ideia de como estão esses agravos, não só o HIV, mas a sífilis, hepatites B e C, aqui no estado, para que nós possamos fornecer informações para os gestores poderem trabalhar com esses agravos aqui no estado. Você falou da questão dos óbitos de HIV, inclusive, eles são praticamente o dobro dos registrados no país. Isso falando só dos números aqui no Rio Grande do Sul, né, são nove óbitos por 100 mil habitantes. É um número assustador. Exatamente, né? E um dos objetivos que nós olhamos aqui também para o estado é porque nós acreditamos que talvez aqui no estado a epidemia do HIV já não seja uma epidemia concentrada em determinados grupos populacionais, mas já esteja no nível que a gente chama de uma epidemia generalizada. Então, é muito importante que a gente tenha esses dados, que a população nos receba nas suas casas para que nós possamos ter esses dados se o estado do Rio Grande do Sul ainda tem uma epidemia que a gente chama localizada ou se nós já estamos aqui com níveis do que a gente chamaria uma epidemia generalizada de HIV. Esse questionário, ele é impresso, doutora? Esse questionário, ele é feito em um tablet já para resguardar o sigilo das pessoas. Então, elas vão respondendo essas informações, vão entrando diretamente nesse tablet. Depois, nem os próprios pesquisadores têm acesso a essas informações de novo, só a equipe de coordenação da pesquisa. E no momento que eles fazem a primeira entrevista, isso já é decodificado, que a gente chama. Essa pessoa já recebe um número e, a partir daí, a gente garante, então, o sigilo das informações. Esses pesquisadores, eles já estão nas ruas de Cachoeira do Sul e até quando eles ficam aqui? Eles estão nas ruas de Cachoeira do Sul. É importante dizer que eles foram treinados pela coordenação do estudo para fazer essa entrevista. Eles ficam aí em Cachoeira pelos próximos quatro a cinco dias. E aí, daqui, eles vão para outros municípios, como eu falei, né? São ao todo 56 do estado. A pesquisa, ela começou há bastante tempo, mas por conta da pandemia, precisou ser interrompida e agora que está retomando. Exatamente. A pesquisa começou no final de 2020. Nós começamos na região sul do estado, que era a região com a melhor situação em termos de covid. Veio a covid, parou tudo de novo. Não sei se vocês lembram, né? E esse ano, que foi possível agora, depois da metade do ano, que foi possível retomar de novo as coletas. Então, nós estamos fazendo uma rota por todas as regiões do estado, né? Passando por Cachoeira agora, nesta semana. E o testezinho, como a gente falou, é só uma picadinha na ponta do dedo. Não tem custo nenhum também, como é bom alertar as pessoas, né? Porque é uma situação que assusta, é suspeita também, ainda mais em tempos como hoje, né? Porque tanto são os golpes. Exatamente. Mas, assim, eles estão identificados com um colete, eles têm um crachá. Nós temos também folders que eles vão apresentar para as pessoas. Nesse folder tem um número, tem o número aqui do Hospital Mães de Vento. Então, se as pessoas ficarem receosas, elas podem nos ligar para a gente confirmar a veracidade. Não tem custo nenhum. Todos esses exames, eles são feitos absolutamente de forma gratuita. E o resultado é rápido e já é informado ali para a pessoa? Não, o resultado, ele passa por confirmação. Então, em vez de fazer só o teste rápido e ter que confirmar depois na unidade de saúde, nós já vamos fazer todos os testes, do início ao fim. Mas aí, ele não tem o resultado na hora. Esse resultado vai para um laboratório central, esse sangue que é coletado na ponta do dedo. Ele é coletado num dispositivo que é um tubinho bem pequenininho e num cartão, que a gente chama, vai para o laboratório central. E depois, o participante, ele pode pegar num site com um login e uma senha que ele vai ganhar no momento da realização do exame ou entrar em contato com a coordenação do estudo para pegar esse resultado. E ao todo, quantos cachoeirenses serão testados e precisarão responder a esse questionário? Ao todo, são ao redor de 200 cachoeirenses que vão responder a esse questionário. Tá bom, então. Doutora, muito, muito obrigada por ter conversado comigo e com todos os telespectadores informando aí detalhes de como vai ser essa pesquisa que está sendo desenvolvida. Começou, como a gente falou, há bastante tempo, mas segue aí em Cachoeira do Sul pelos próximos dias e depois vai para outras regiões do estado. Importantíssima para a saúde pública, né? Muito obrigada por ter participado aqui. Obrigada a você, Gabriela. Estamos aí, né, para qualquer informação que a população precisar. Então tá, conversei com a doutora Eliana, Anaela, que é epidemiologista, trabalha no Hospital Boinhos de Vento lá em Porto Alegre e coordena essa pesquisa tão importante, como eu falei, para a saúde pública do nosso estado. Daniel, volto com você.